A janela da minha casa fica de frente para o leste. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que agora e sete e cinco, eu estou de cara com o sol nascente. Então só faço isso pelo amor a vocês, porque é duro encarar o astro rei. Acho que todo mundo sabe que o sol caminha de leste para o oeste. Eu quando comprei meu modesto chateau, fiz questão de que a janela tivesse para o sol nascente, que assim eu pego o calor da manhã no apartamento e depois de meio dia ele fica mais fresco e eu posso dormir melhor. Então deixa eu me esconder aqui do astro rei, porque gosto muito de vocês, mas está queimando a minha retina. Ah, agora melhorou. Hoje eu vou dar uma série de informações interessantes, porque eu não gosto de manter vocês no escuro durante muito tempo do que está acontecendo. Primeiro vamos falar do aplicativo ProShooters. ProShooters, como vocês sabem, é um aplicativo para celular. Diferentemente de outros que existiam aí, ainda existem, que são pelo site, então é complicado, você tem que alimentar o site, mas a informação só está no site. A vantagem do ProShooters é que como ele está no celular, eu tenho uma versão para os árbitros, não adianta você baixar porque não terá acesso, é apenas para os árbitros credenciados na ProShooters. E tem uma versão, que é essa que aparece na tela, que é para todo mundo que já participou de alguma competição, seja de TDT, de PSC, desafio do astro, qualquer competição que tenha sido feita por ação pelo sistema ProShooters, você está cadastrado, está inscrito ali, então você pode entrar e ali você tem guardado todas as pistas, o ranking, a sua posição e a dos demais colegas, então é muito interessante. Quando você entra no Play Store da Google e coloca ProShooters, vão aparecer dois, tá? Então, aparece dois e você vê que o primeiro é o que interessa, é apenas ProShooters, o segundo está escrito ProShooters DSO, não adianta baixar esse, esse é exclusivo para os árbitros, então baixe apenas o primeiro que é o cliente, que é o que eu tenho aqui e que interessa para todo mundo. Como eu faço TDT, tiro de defesa tático, todo o regulamento do TDT está aí, eu posso consultar, então é realmente um aplicativo moderno, interessante e funcional, não deixe de ter. Como eu disse, lá no Play Store você vai encontrar dois, o DSO, que é só para árbitros e é onde eles fazem as apurações e esse que em cima tem ProShooters e embaixo tem System, você vê que o outro tem ProShooters e embaixo tem System, é aquele que você vai fazer a sua apuração. Então, esta é a primeira notícia que eu gostaria de dar. Ah, mudei de janela porque ninguém é de ferro. Aqui está melhor. Ainda falando de ProShooters, eu lembro hoje é dia 24. Hoje é dia 24 de novembro. Eu lembro que agora dia 6 de dezembro nós vamos ter um desafio do aço lá na TDC, associação de tiro do Rio de Caxias. É a última atividade do ano. Além do TDT, existem outras modalidades que o ProShooters faz apuração, como IPSC, desafio do aço, tem muitas modalidades. Esse desafio do aço é patrocinado pela ProShooters. É a ProShooters mesmo que desenvolve, faz tudo, não sei o que. A Cris e o Juca tem um trabalho danado, mas é maravilhoso participar dos eventos que são feitos pela própria ProShooters porque a organização é fabulosa. É impressionante que a equipe é pequena, mas é aguerrida. Então, dia 6 de dezembro agora, você terá, ou eu terei, ou nós teremos, depende de que tribo você se insere a última atividade, a última competição do ano. 6 de dezembro, depois entra no período de festas, natal, etc. Nós, no TDT, nós estamos fazendo, foi criada uma comissão para, inclusive, estudar o que aconteceu no ano inteiro para fazer uns ajustes no regulamento. Então, até o fim do ano eu vou publicar o novo ou o regulamento atualizado de tiro de tiro de defesa tático. E também temos que começar com o calendário de 2021. Isso é assunto para um outro vídeo, uma outra conversa. Mais dois assuntos que eu quero tratar com vocês. Um, que vocês vivem me perguntando, é sobre aqueles quatro decretos que foram feitos lá no Ministério, na Presidência da República. Como eu disse anteriormente, eles foram enviados para o Ministério da Justiça e para o Ministério da Defesa. Um dia desse, semana passada, naquelas saídas que o Bolsonaro faz do Palácio, alguém perguntou. Eu não ouvi a pergunta. Eu vi o vídeo, eu não ouvi a pergunta. Mas eu acredito que a pergunta era sobre esses decretos. E a resposta dele foi que são dois decretos que estão lá para ele assinar. Só que não são dois. Lembra? São quatro. Então, provavelmente, os dois foram aqueles que foram despachados já com a jurídica. Mas não podem ser assinados apenas dois. Tem que ser assinado quatro ao mesmo tempo. Porque os artigos segundo dos decretos 9845, 9846, 9847, foram transcritos para o artigo 3º do Decreto 10.030. Então, se dois já estão prontos para assinar, eles vão ter que segurar até aparecerem os outros dois. Nós precisamos que os quatro sejam assinados ao mesmo tempo por causa disso. Eles fizeram uma rearrumação por causa daquela confusão que estava ocorrendo entre um monte de decretos diferentes. E o último assunto do dia é sobre o meu querido TDT, tiro de defesa tático. Aqui no Rio de Janeiro, temos quatro clubes. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos quatro clubes. Da esquerda para a direita, a gente vê a TDC, Associação de Tiro Duque de Caxias. Depois, a Associação Clube de Tiros Macabu, em Conceição de Macabu, que é lá no Norte Fluminense. Depois, nós temos o Círculo Militar da Vila Militar, que está com seu estande em obras ainda. E temos um clube novo, que é o Brasiliano, lá em Angra dos Reis, quer dizer, no sul do estado. Este é novo. Ainda não tem, inclusive, nenhum árbitro formado em TDT lá. Mas queremos ver se esse ano ele já começa a participar aqui das competições. Por outro lado, em Minas Gerais, quatro clubes já estão começando a formar uma liga mineira de TDT. Então, esse da esquerda é o Alvorada de Varginha. Depois, nós temos o Bandeirantes de Lavras, dos meus amigos Rodrigo e Diogo. Ainda falta, eu não tenho o logotipo e informações, mas ainda falta do clube de São João del Rey. E do clube de Campo Belo. Então, são quatro cidades em Minas Gerais. Lavras, São João del Rey, Varginha e Campo Belo, criando a Liga Mineira de TDT. Acredito que outros estados seguirão o exemplo do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. 2021 promete ser um ano maravilhoso para o TDT. Melhor ainda do que esse que foi o nascimento espetacular dessa nova modalidade de tiro. Ainda mais um ano maravilhoso para o TDT.